A Escola Estadual de Ensino Fundamental Angelina Salzano Vieira da Cunha de Cachoeira do Sul é uma das cinco escolas do Rio Grande do Sul que participa da edição de número 48 do programa Deputado por um Dia da Assembleia Legislativa. Orgulhosa, a diretora conta detalhes dos preparativos. Desde o momento que eles tiveram que se escolher e sentir o desejo de ser, então eles vivenciaram toda essa experiência de ser um deputado. Isso é o maior aprendizado. Alguns foi por indicação entre os colegas, alguns foi pela liderança, que já são os líderes de turma, e outros porque demonstraram grande interesse. Pediram para os colegas que queriam ser escolhidos, que foi o caso do nosso aluno do sétimo ano. O teu comportamento em sala de aula aqui na escola é de liderança. Inclusive, foste o primeiro aluno a se disponibilizar a participar desse projeto. Por que dessa vontade tão forte? É que eu sou um aluno muito participativo, eu gosto de interagir com a escola muito, que essa escola é ótima. E desde o início que eu cheguei aqui nessa escola, que eu cheguei aqui no quinto ano, foi ótima a escola, me acolheram muito bem, e eu gosto muito de participar, é isso mesmo. Gosta realmente de política, tem sonho de ser deputado? É, tenho sonho já, lá o presidente já falou comigo que era para mim me candidatar futuramente para ser deputado. Rafael é o deputado Silvio Oliveira. No ensaio, prometeu caprichar no discurso. O meu objetivo é que a gente vai fazer um projeto de lei que inclui nas escolas da Rede Estadual e do Ensino do Rio Grande do Sul o atendimento de psicólogos. O deputado Pereira Marques é neto do vereador do Partido Trabalhista Brasileiro, Valdocir Marques. De que forma esse profissional vai auxiliar? Ele vai auxiliar ajudando os professores e alunos a não ter briga e ter paz na escola, eu acho. Nas mãos, os guias que auxiliaram o grupo na missão. O modelo técnico, segundo a diretora, foi fundamental para desenvolver o projeto de lei do Partido da Assistência Social Viável Comunitária. A professora Fabe garante que a experiência já fez muita diferença na vida dela e dos alunos. Este projeto é muito gratificante e estar junto com os alunos é a melhor maravilha do mundo. A gente faz com prazer. Esses alunos aqui da nossa escola, eles são maravilhosos. Tudo que a gente propuser, eles estão dispostos a fazer. A gente não tem problema nenhum. E todo mundo aceitou esse desafio de trabalhar como deputado e todo mundo está tendo a devida responsabilidade e acredito que vai ser um sucesso lá na Assembleia. Vocês têm uma meta principal, que é fazer com que as pessoas cumpram as leis e não criar uma lei. Essa curiosidade surgiu em uma das nossas reuniões, onde nós, propondo os nossos temas, nós chegamos à conclusão que quase para tudo tem lei. Só que, infelizmente, a gente sabe que a maioria das leis não são cumpridas, mas a gente também não pode chegar na Assembleia propondo uma lei para que se cumpram as leis. Então, nós fizemos o nosso projeto de lei baseado na educação e tentando fazer com que realmente isso futuramente vire um agregado à educação no estado do Rio Grande do Sul. É interessante, por causa que a gente acabou se dedicando para fazer um projeto que vai ajudar dentro da escola pessoas que têm problemas, porque muitas vezes a pessoa vem cansada de casa com aquele problema e acaba gerando algum tipo de polêmica na escola. Então, se tiver um auxiliar que possa ajudar, seria muito bom, porque ia acabar com esses conflitos e com essas brigas que geram entre as turmas. A professora Fábio está confiante? Bastante confiante e isso é um princípio que a gente tem que ter, que a gente precisa confiar nos nossos deputados. E assim como a gente deveria confiar em todos os nossos deputados já eleitos, eu estou confiando nos meus deputados aqui da escola, porque eu sei que cada um está fazendo com amor e vai fazer o melhor que puder. Eu acho que é bom, por causa que a gente vai se envolvendo e agora com isso, eu acho que é melhor para mim no futuro também. Sempre gostou de política? Não muito, mas me interessaram por causa da família.